E aí clã Shodok de novo, hoje a gente está voltando com Kunai, Metroidvania indie sensacional para PC e Nintendo Switch Por enquanto, talvez mais para frente para PS4 e Xbox One Ou as novas plataformas Hoje a gente vai conseguir o Shuriken, eu acho Muito bem, está aí o nosso tabletzinho, que foi reconstruído No último episódio a gente atravessou a floresta quântica Aqui a gente ainda não tem o que fazer O Shuriken é necessário para essas áreas, abrir essas áreas Muito bem A gente vai falar com o chefe da milícia Eles me chamam de chefe, então você pode me chamar Bom, na verdade só me chamam de chefe Vamos checar os seus números de serial, ok Vamos chamá-lo de TAB então Um nome fofinho para um matador como você Escute, nós precisamos entrar na subnete abandonada Então nós teremos acesso a mais áreas daqui mais rápido O acidente com a nave causou um curto circuito E a porta não abre, a menos que seja restaurada A energia Tem um templo a oeste, a leste Mas arrumou que tem algo chocante enterrado lá Talvez você consiga acessar A subnete abandonada Bom, está aí mais que claro Vamos falar com os carinhas da resistência Devinho da base da resistência Aí conseguimos a botina de pulo duplo Que é o upgrade aí do nosso personagem Agora a vida vai ser um pouco melhor, talvez Não sei se a gente consegue comprar alguma coisa aqui Painel solar Ataque carregado Vou comprar ataque carregado que é bastante interessante Vocês vão ver que legal que fica O chefe está falando com a gente Falar alguém aí? Nossa, o diálogo cortou no meio Olha que beleza Ficou bem mais prático A gente consegue avançar Lugares muito mais altos O chefe falou um pouco tarde Que a gente tinha que conversar com o Earl Pegar o pulo duplo Tentar usar o ataque carregado A gente deixa carregado assim Carregou Que coisa mais legal Ataque carregado nada faz Contra esses amiguinhos Enquanto a gente só vai para a direita Guardando o mapa sempre Porque esse tempo é algo interessante É muito dano Mas o legal aqui é fazer o seguinte A gente sai e volta Nem precisava A gente consegue com o pulo duplo aqui Alcançar Essa área E pegar mais um fragmento de coração Carregou Carregou É maravilha Só tá carregado Facilita o ataque Um milhão de vezes Aqui tem os bichinhos grudados na nossa cara, vamos salvar, sempre bom ter um save por perto né, esse jogo é meio traçoeiro Tomamos, vamos ver se tem alguma coisa para cá Aqui tem uma passagem secreta Não é hora de vir aqui Carregado, aqui tem muitos inimigos escondidinhos Matando tudo Aqui não tem nada, se não é uma passagem trancada Para recuperar o HP ele precisa estar o dano normal Olha, mais uma passagem secreta, cheio de dinheiros Deixa cair ali Muito dano tem que dar Olha, está restaurado o nosso HP, ainda dá um guarda para o lado direito Por que a gente não tem o Shuriken O Shuriken Vamos lá Ixi Muito bem Vamos falar com o robôzinho Parece um beco sem saída Se tivesse algum tipo de gancho Vamos lá Por que eu tenho algum tipo de gancho Ó Vamos lá Sai Hum Tomamos Não tem problema Uh Muito fácil Ficamos aqui Seca represents Chegou na parte Nossa 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 E para descer isso aqui sem tomar dano agora e Fizemos uma carguinha Acho que a gente está indo com o lado errado, mas não tem problema Tem uma saída que vai ser Olha como ela foge Deu tudo certo, um pouco traumático Olha só, a gente veio aqui a torre Pra cá não tem nada Só perder o tempo vindo pra cá IHP também Nossa, que chato Olha só, tem um save aqui, que bom A gente precisava de natal Mais uma área Tudo precisa do churiquinho e a gente não está encontrando a entrada do tempo, quer dizer, acabou de encontrar né Agora explorar Tem uns menininhos que não faz nada O que que é isso aqui O que que é isso aqui O que é isso aqui A gente faz se sentir mal Vamos pegar o churiquinho de qualquer jeito Vamos lá É isso aqui Isso aí Ó O bagulho está desabando Hummm Que legal Que beleza E aqui Olha só Olha só Olha só Olha só Corre Corre, corre 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 Hummm Deixa eu contar, se isso aí bater na gente é morte Quase foi Quase foi Ok, não é hora de vir pra cá Tem que explorar melhor Agora Agora Mara Tá dando um monte de dano em Um save perfil Com certeza a gente vai ter que explorar aí o templo do shurikin Com certeza a gente vai ter que explorar aí o templo do shurikin Com certeza a gente vai ter que explorar aí o templo do shurikin Hummm Olha só Tranquilíssimo Ou o contrário né Vamos saber Esses bichos dão muitas moedas comparados com o que a gente tinha encontrado até agora Ficou trancado Aparece um Natalya Hummm Bateu na cabeça Só tem um caminho Só tem um caminho Esse jogo ele não pune muito então Muito provavelmente Pra já vai ter um Hummm Vamos passar o secreto Fragmento de coração? Não É até agora a gente não tinha esbarrado nisso Tem ó É um monte de chapéu o jogo Dá uma olhadinha pra cá né Não custa nada Nossa Tá meio rápido hein Tá meio rápido hein Tudo bem Dentro do possível A gente não é muito ágil A gente não é muito ágil mas Fazendo o possível Vamos usar a primeira alavanca O que que isso faz Parece que algo mudou Parece que algo mudou Não é aqui Não é aqui Não é aqui Agora eu vou passar A gente vai passar A gente vai passar Uma garota Que 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 é tudo Que que é tudo Que que é tudo Que que é tudo Que kindness Que é tudo Ah, viu que era para baixo antes. Eu estou a esquerda direita esquerda. É só descer, tomando, tomando, que bom save, como eu disse, no jogo tem uma fartura de saves, que é muito bom. O que aconteceu? Por que isso? Nenhuma dificuldade. Acordi com potencial. Muito bem. Mais uma alavanca. Agora sabe-se lá de onde. Vamos dar uma olhada onde está a interrogação. Nossa, muito bom. Vamos matar esse inimigo só por, né? Vai que essa vida se faz necessária depois. Melhor sobrado que faltar. Nossa. Muito quase. Parece bobinho e facinho esse bobinho, mas não é. Só parece. Muito bem. Muito cuidado. Foi aqui que abriu. Um baú. E mais uma alavanca. Ó. Várias passagens se abriram. A gente vai se caminhando para a conclusão da área de hoje. A gente não se preocupa muito em salvar. A gente não se preocupa muito em salvar. A gente vai se preocupa muito. O caso é que a gente se complicou, né? Acho que a gente vai se preocupar com a esquerda e vai estar difícil. Tá bem de volta aqui ao rumo né, deixa se complicado um pouquinho aqui Mas como eu falei, a gente não se preocupa muito em salvar Porque o jogo em si a gente não perde nem nada que a gente fez né, pela lógica do nosso personagem Hum, tem um corta caminho aqui Agora sim vale a pena para encortar o espaço, se a gente perder lá para frente O desacerco não é tão grande Aqui a primeira escutilha que a gente encontrou E aqui o último seio antes do chefe, com certeza que é isso Esse chefe aqui é um pouquinho enjoado Eu nunca vi esse tipo de, sei lá Eu nunca vi esse tipo de confecção antes A intensidade estática que você conduz acordou algo No fundo, acordou mesmo, acordou esse bagulho aí Esse chefe, o guardião, ele é nem joando Não adianta bater nele Bater nas paredes E depois bater Bater nas paredes e depois bater nessa plataforma aí Ainda mais acima E depois de novo, de novo, de novo E depois de novo, de novo A hora que dá um negócio, ele vai se jogar E aí você faz de novo E aí você faz de novo Você não se preocupa muito com o dano É útil E isso é para começar o chefe Agora é tranquilo, ele vai virar um robôzinho Tem que fazer ele ficar pulando a cabeça dele Só isso Fica só pulando a cabeça dele Só isso Fica só pulando a cabeça dele Vai copiando ele Não é difícil Eu achei o lixeiro muito pior Mas o primeiro estágio dele É mais ou menos complicado O que você fez? Você estava chacoalhando um pouco Você encontrou o shuriken Matou o guardião? Talvez eu subestimei você Venha me encontrando na base Você encontrou aqui um chapéu de murha E é isso Você não tem como sair se não ficar aqui Vou usar o shuriken na máquina Agora que a gente adquiriu o shuriken Também tem upgrades de shuriken Esse é legal Esse... Nem tanto O chefe não está aqui Porque ele já foi lá Para a área nova Está abrindo Mas está o chefe e a gente Tem conversado com ele antes Tá bom, só vamos dar uma entradinha aqui de leve Vamos ver Que é o subnet algum dourado Aqui tem vários amiguinhos Mas o mais importante fica aqui Esse tiozinho Quando faz upgrades de Melhoria no nosso dano Depois a gente explora melhor essa subnet Vamos encerrando o vídeo por aqui E vocês gostaram? Hoje a gente obteve o shuriken Também o pulo duplo Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal E os nossos vídeos A gente joga jogos indie Vem Troid e Vani Recomendações Deixa o comentário pra gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade